Bem-vindos ao Macho.praspecial. No episódio de hoje eu vou falar sobre Star Wars, os segundos volumes dessa nova fase de Guerra das Estrelas, tanto nos Estados Unidos, nos quadrinhos da Marvel nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, que começou agora em 2021. Eu trouxe para vocês o Star Wars do Charles Soule, segundo volume, com a Operação Luz Estelar, Darth Vader 2, do Greg Peck, em Chamas, e Missão Motor, a Doutora Afra, volume 2, aqui a roteirista é a Alicia Wong. E, bem, eu posso dizer que esse segundo, na primeira fase de Star Wars da Disney, eu estava me desagradando bastante, principalmente nos primeiros passos. Eu gostava muito de várias séries que a Dark Horse produzia e que acabaram ficando descontinuadas, e foram meio que, algumas foram até abandonadas. Aqui no Brasil, teve uma forma de publicação muito, muito difícil de se encerrar. Uma delas, inclusive, eu acho que não se encerrou, a Panini encerrou, mas nunca fez um encadernado do último volume, que é o Era das Trevas. Esqueci o nome, eu estou tentando puxar de cabeça. Mas, enfim, foi uma transição bastante complicada. Principalmente quando eles resolvem, a Disney resolve ignorar tudo que já tinha sido feito, para começar do zero, mas partindo da perspectiva entre os filmes, entre os filmes clássicos. E eu sempre tive problema com essas adaptações, porque os filmes, eles são tão grandes, que eles são um estanque e impedem que os roteiristas produzam narrativas próprias, produzam desenvolvimentos dos personagens que vão impactar no filme. Não podem impactar no filme. Então, as coisas não podem acontecer, de certa forma. Isso foi uma marra muito grande e que se destacou quando eles fugiam. Quando eles fizeram a Doutora Afra, uma das personagens que eu mais gosto desse novo cenário. Quando eles vão trabalhar o Darth Vader, que quase não teve desenvolvimento entre os filmes. Ele se transformou num grande personagem, mais pela estética do que pelo que ele mostrou em tela. E depois, sempre outras séries que fugiam desse período ou dessa temática. Quando essa fase, ela termina e a gente chega no Império Contra-Ataca, onde o cenário de Star Wars muda completamente, a gente encontra mais liberdão. Os autores encontram mais liberdade para trabalhar com seus personagens. Ainda temos o Retorno Jedi como um grande estanque para o futuro, mas o período talvez seja um pouco maior. E esses acontecimentos... Bem, os roteiristas estão sabendo trabalhar muito melhor do que o que estava acontecendo até então. Eu posso dizer que eu estou gostando de todas as séries. Estou gostando mesmo. Mas vamos começar com a série que mais se... mais foge dos personagens principais, que tem uma cronologia própria, por assim dizer. É uma personagem que não tem nada a ver com os filmes. Foi criada nos quadrinhos e está fazendo suas aventuras na orla espacial, fugindo do Darth Vader, fugindo dos rebeldes, que ela causou com todo mundo, que é a arqueóloga e caçadora de relíquias, Doutora Afra. E, putz, que bacana aqui. Aqui a gente tem as edições 6 a 10. Como eu disse, o roteiro é da Alicia Wong e tem vários desenhistas trabalhando na arte dessa história. Mas a gente vai acompanhar justamente a Doutora Afra fugindo ainda. No caso, ela é meio que capturada pela Domina Tag. Domina Tag é uma rainha do crime de uma dessas várias facções criminosas que existem no universo Star Wars. E a Domina contrata, ela sequestra e depois contrata a Doutora Afra para ela encontrar o motor de uma tecnologia ancestral que foi esquecida completamente, mas que poderia mudar tudo em relação à velocidade que as naves cruzam a galáxia. A velocidade já é enorme dentro de Star Wars, mas ela ainda tem um tempo considerável. A galáxia é muito grande. E, nesse caso, essa tecnologia ancestral pode mudar isso completamente com uma velocidade ainda maior. A gente tem o retorno ainda da Sana, que não é nenhum segredo. Ela está na capa aqui da história. E é uma história... É uma leitura, assim, dinâmica, super divertida. A Doutora Afra tem várias mortes ocorrendo ao longo da narrativa, mas o tom da Doutora Afra não é comédia, não é um tom de humor, mas ela não leva as coisas muito a sério. Ela é sempre sarcástica. Então, embora existam mortes, elas nunca são muito pesadas. E a narrativa se desenvolve nessa toada. É bem divertida. É uma história muito divertida. E que era... A Doutora Afra era o que eu mais gostava na fase anterior. Mas, nessa nova fase, ela disputa com todas as outras séries. E aí eu vou para a Operação Luz Estelar. Aqui, como eu disse, é o roteiro do Greg Peck. Tem outros desenhistas, Ramon Rossanas e o Ian Basaldúa. E aqui a gente vai acompanhar várias narrativas, principalmente focada nos rebeldes, a Leia em especial. E... Vai, vou colocar duas narrativas principais. Tem a Leia com os rebeldes e tem essa general, a comandante, Elaya Zaran, que é do Império. E ela tem uma cruzada pessoal contra a Leia por causa da destruição da Estrela da Morte. Em especial, não tanto por causa da Estrela da Morte, mas pela morte do comandante Tarkin, que era o mentor dessa Elaya Zaran. A segunda edição, a gente tem as edições 7 a 11. Então, a edição número 8, ela vai mostrar um pouco mais desse passado da Zaran, como que ela entrou, qual que é a relação dela com o comandante Tarkin, o almirante Tarkin. Como que isso se construiu. É bem interessante como esses novos personagens que estão sendo criados, estão sendo inseridos, eles estão ganhando relevância. E eles fazem sentido dentro da história, mesmo sabendo que depois eles não vão existir. Não sei se eles vão morrer, se eles vão mudar de lado, se eles vão ficar presos, qualquer coisa assim. Mas a história, ela tem essa... Os roteiristas conseguem criar esse suspense, essa tensão para tudo que é mostrado aqui. Obviamente, a gente sabe que os rebeldes não vão ser eliminados, a Leia não vai ser morta, mas o Greg Peck traz estratégias, narrativas interessantes que mantêm ainda esse suspense na história. Do lado dos rebeldes, o principal desenvolvimento que a gente acompanha nesse arco, nesse segundo arco, é que, bem, o Império descobriu como que os rebeldes se comunicam e agora eles precisam encontrar uma nova forma de comunicação, um novo tipo de código que os imperiais não têm acesso. Aí, para isso, eles têm que ir até Coruscã, que é a central, a capital do Império, um museu em Coruscã, para encontrar um antigo adroide de comunicação que tem uma língua morta em seu HD. E eu achei, bem, esse resgate, para eles conseguirem resgatar eles. Eles fazem um plano de bomba de fumaça, praticamente, levando um dos rebeldes para reclamar sobre uma peça que tem nesse museu. E mesmo que superficialmente, essa história, e aí podemos fazer até um paralelo com a Doutora Afra, a forma que a Doutora Afra, ela invade, no melhor estilo Indiana Jones, mas numa pegada mais maléfica, mais sarcástica de Indiana Jones, ela invade antigas ruínas, antigas construções, ela tem contato com várias culturas, o museu, ele tem contato com várias culturas diferentes da dele, e faz essa receptação de artefatos. O que eu achei interessante? Essa instituição de museu, que é um grande receptáculo e guardião da cultura ancestral, que é o que a gente tem na nossa sociedade, ela tem raízes bastante arrogantes, de falar que a minha sociedade, ela é tão superior à sua, que eu posso guardar a sua cultura melhor do que você. Isso ocorre, principalmente, bem, isso ocorre nos países imperialistas, em geral, mas a gente está vendo um movimento contrário, atualmente, de vários povos que estão querendo de volta as suas peças culturais. Os vários países europeus, que durante séculos e séculos invadiram a África, a América e a Ásia, e dominaram política militarmente e culturalmente esses locais, foram extraindo e descobrindo antigas relíquias de povos ancestrais, dessas populações e foram levando para as suas capitais. Quantas múmias não estão espalhadas pelos museus da Europa e outros artefatos de várias outras culturas, como se, levando para esse outro país, esse outro país é tão superior aos países que eles dominaram, que, bem, eles vão guardar melhor do que eles. Enfim, é uma arrogância de querer guardar a cultura do mundo inteiro sobre um único teto. Aqui, no caso do universo Star Wars, é a arrogância de guardar a cultura de toda uma galáxia, das sociedades de toda uma galáxia, dentro de um mesmo museu. E aí, claro, isso é levado, isso abre várias discussões sobre o papel do museu na sociedade, na sociedade contemporânea. Se essas peças, elas devem ficar nesses museus ou se elas devem ser devolvidas. Várias peças, vários artefatos estão sendo repatriados para os seus países de origem. É um debate de apropriação cultural, de racismo, de pretensão à superioridade, que eu não vou me estender aqui, mas eu acho legal fazer, pelo menos, essa cutucada, que foi a cutucada que a própria revista fez, e provavelmente inspirada por todos esses movimentos de repatriação que a gente vem acompanhando nos últimos anos. E é um debate que já vem se... vem acontecendo, pelo menos, nos últimos 30 anos. Enfim, eu acabei sendo conquistado pelo texto e pelo subtexto, pela própria aventura e pelo desenvolvimento da narrativa que o Soul apresentou, mas por esse background também, que foi só uma breve menção, bastante superficial, mas que abre possibilidade para debates ainda maiores e atuais. Enfim, e agora terminando com Darth Vader em chamas. Aqui tem as edições 6 a 11. E, bem, nas primeiras edições, o primeiro arco de Darth Vader, dessa nova fase do Greg Peck, ele vai pegar exatamente após o final do Império Contra-Ataca, onde o Luke mergulha para o abismo infinito e o Darth Vader... Bem, o Luke acabou de descobrir que o Darth Vader era pai dele, ele perdeu a mão e agora o Darth Vader passa o primeiro arco em busca desse filho e em busca de, talvez, um possível segundo filho, quem sabe. E no meio dessa procura, ele encontra as antigas clones e sósias que caminhavam junto com a Padmé. Bem, nesse segundo arco, ele vai sofrer as consequências do Imperador. O Imperador está puto da vida com ele, por ele não ter matado o Luke, por ele não ter matado essas acompanhantes da Padmé e agora ele vai ter que sofrer as consequências. Basicamente, a gente vai ter um arco onde o Imperador coloca o Darth Vader de castigo, que poderia ser muito bobo, do jeito que eu estou falando. Mas o Imperador colocar o Darth Vader de castigo, quer dizer que ele vai levar o Imperador até Mustafar, novamente, aquele planeta cheio de lavra que a gente viu no terceiro filme, que agora eu esqueci o nome, mas o terceiro filme da série Prequel, que é onde ele vai se transformar em Darth Vader e o Imperador fala, olha, sobreviva você sozinho e não use nenhum poder da força. Se você usar, eu vou vir aqui e vou te matar. Então, bem, é esse. Esse é o desafio de sobrevivência. Além disso, o Imperador ainda coloca um assassino de Sith, que é o Oc Veston, que tem uma... Eu não gostei muito do design dele, mas, enfim, parece que ele foi catando no lixo vários pedaços de armadura, mas é um personagem interessante que dá para se desenvolver ainda mais. Aqui a gente tem um desenvolvimento de um caçador de recompensas que faz tudo para sobreviver, mas dá para... Tem pano para a manga para trazer mais coisa desse personagem. Mas, enfim, enquanto o Vader entra nesse desafio, o que a gente vai acompanhar em flashbacks e no próprio presente é um crescimento, um confronto do Vader com as próprias memórias, o seu papel no Império, ele começa a discutir e pensar qual é o seu papel no Império, o que o Imperador quer dele e o que ele mesmo quer desse cenário onde ele se coloca. Bem, é uma história com bastante reflexão, mas é uma história com bastante ação, porque, afinal, é o Vader tentando sobreviver a unhas e dentes. Bem legal. Eu fui ler, eu li nessa sequência que eu contei para vocês, Doutora Afra, porque eu sabia que eu gostava dela, o Star Wars, que é, eu sei que a história está interessante, mas ela não é a minha preferida, e aí eu chego no Darth Vader e, putz, a série do Greg Peck, do Darth Vader, é realmente a mais interessante, a mais legal que está acontecendo em todo esse arco. Ainda tem mais uma série que é a dos Caçadores de Recompensa, que é a dos Caçadores de Recompensa, que tem o Valance, já comentei sobre ela, já comentei sobre esse volume 2 já faz algum tempo, e o próximo arco, na verdade, é uma saga que vai reunir todas as séries de Star Wars, voltado para os Caçadores de Recompensa, a Guerra dos Caçadores de Recompensa, e aí vai juntar todo mundo. Vamos ver o que vai vir, pelo menos as histórias estão muito legais até agora, esses dois primeiros arcos, essas 12 primeiras edições, primeiro ano de publicação, está muito legal, e espero que continue assim. Enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o palco do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gado, eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal, no descritivo do vídeo tem o link, e o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu, o Rafael e outras pessoas, outros vários amigos, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, são recomendações atemporais, que a qualquer momento, vocês podem escutar, e ver coisas legais, que vocês podem ler e assistir, e qualquer coisa assim. Enfim, procurem no Spotify, no Courage, vocês encontram o Fortaleza Quântica, compartilhem o vídeo, para mais pessoas, verem esse universo expandido, esse novo universo expandido, de Star Wars, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.